E aí galera, aqui quem fala é o Afonso de Bamedes a mais um vídeo, hoje voltamos aqui com Batman Arcanite Último vídeo a gente entrou na química Ice e impedimos a explosão dela Temos que ir até aquele local lá, eu acho que eu vou debater móvel Eu vou voando, eu gosto de voando cara, é que eu já joguei esse jogo uma vez E joguei, não liguem para esse HUD aparecendo aí na frente, que é do aplicativo de gravação Eu já joguei ele e joguei com o Batemóvel, mas com o Batemóvel Então agora eu tenho mais vontade de jogar voando, por voo, não por terra, para poder conhecer um pouco mais a cidade Tem que ir ali, tem que ir ali mesmo Afinal, o que ele quer com a filha do comissário? Não tá na cara, pegando o corte, a gente pega o Batman Ah, aqui é o DC, o CPG, sei lá É a delegacia aqui Bom, vou entrando aqui O meu áudio está um pouco diferente, porque eu fiz o que? Um ou dois vídeos só Com o novo microfone Para virar cara dele, quando você disser que a filha dele foi sequestrada E que tudo é culpa sua E aí eu, opa, tenho que vir aqui Isso vai ser um clássico Eu tenho que entrar aqui mesmo, né? E aí eu emprestei meu microfone Estou perdendo tempo, o Jim precisa saber da Bárbara Ô, cara, eu não tenho que vir aqui mesmo Isso me lembra de quando eu precisei contar uma coisa para o Jim Foi quando eu descobri que recursos visuais são úteis Ah, aquele dia foi ruim Mas foi divertido Tenho que ir, o Batman está aqui O que há de errado? Jim Fale logo, está me assustando É a Bárbara Ela foi levada Não, 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 eu falei com ela Ela disse que saiu, falou que saiu há horas Fique calmo, vamos resgatá-la Qual deles? Quem pegou minha garotinha? O espantalho Ele a pegou na torre do relógio Precisamos ir Pode ser que haja uma pista, alguma coisa que vai nos levar a ela Eu seguirei, mantenha contato Ô, Seguinho, em algum momento você vai ter que falar para ele Que a culpa é sua E a melhor parte disso é que eu estarei lá Quando você fizer isso Beleza, vamos seguir o Gordon agora Jim, preciso que se concentre Está perigoso demais lá fora Dirija devagar E deixe que eu cuido de qualquer problema Por que deixei isso acontecer? Você não poderia ter previsto isso, Jim Prever isso é o meu trabalho Como policial e pai Isso tudo aconteceu na minha frente É o que eu estava falando? O microfone Quem são eles? A milícia Estava falando do Microfone Eu estou usando o microfone da minha câmera agora Neste momento Ele é bom também Não é melhor do meu microfone Caramba, o cara não morre Caramba Opa Eita Eu já não lembro mais Qual que é o botão que eu faço aquele driftzinho? De onde eles estão vindo? Esses carros já foram feitos Já era Um Você o pegou Só falta um, Batman Cava com esse desgraçado Ué Eu estou dando Target O bicho não conseguiu dar um banho Nenhum banho Estão tentando me tirar da pista Beleza É isso Esse foi o último Tudo livre aqui Para pra ele Entre no patimóvel Vamos para a torre do relógio Vai lá Eita Hugo Precisamos chegar lá inteiros, Batman Nosso tempo está acabando Mas provavelmente agora eu vou Enfrentar os Os tanques Antes de ir para a torre do relógio Pensei que gostaria de ouvir as análises das forças do Cavaleiro de Arkan que o senhor pediu O que descobriu, Alfred? Configurei o bate-computador para analisar a presença da milícia nas três ilhas O senhor terá uma representação em tempo real das forças de ocupação em cada zona Como o senhor pode ver, a Miyagane Island tem ocupação forte, com muitos drones controlando as pistas A Founders Island é a fortaleza da milícia protegida por radares de longo alcance e um lança-mísseis Recomendo não se aproximar de lá com o batimóvel por enquanto Os drones restantes na Black Island foram reposicionados para proteger a torre do relógio Por isso o senhor pode esperar resistência significativa Obrigado, Alfred. Estou indo para lá Beleza Vamos para lá Opa, eu fiz o tanque cá Já era A torre do relógio está cercada Vou limpar a área e aviso quando estiver sentido para ele O Batman bateu um cascavel Já era você, já era você Ai caramba, quase Os caras estão me cercando aqui É, os caras estão na maldade mesmo O Batman derrubou um drone Faça ele pra cá Já era você Já era você Diversos drones desativados, o que foi isso? Minimigo adquirir habilidades de ataques simultâneos Pense mais rápido É, pensa rápido Mais um Unidade de Caldron destruída Há tropas de milícia por toda a torre do relógio Ficará a salvo no Batmóvel Aviso quando o Ares estiver segura Eu não vou ficar aqui esperando enquanto você vai atrás daqueles canalhas Vai sim, Jim Bárbara não ia desejar que o pai morresse Entre aceitado assim de acabar No mesmo segundo Como estão as coisas por aí? Está vendo alguma coisa? Beleza Não é seguro entrar sem acabar com a milícia no telhado da torre do relógio Tem mais essa Vai bater, mano Então tem que descer aqui, não vai ter jeito Só ver aqui onde os caras estão Aqui até que é tranquilo, né? Ah, esse foi só o início Prepare-se, Batman A noite vai ser longa Beleza Preciso pegar os caras sem eles me verem De preferência, né? Quando ele aparecer, temos que estar prontos Se hesitar por um segundo, ele acaba contigo O cavaleiro nos treinou para isso Eu estou pronto Ótimo, agora fica de olho Beleza, já era esse aqui Esse, se não me engano, é um médico, né? Exatamente Acabar com ele primeiro, sempre Bom, esse aqui vai descer Já era esse Opa, não, não veio para cá não Não veio para cá não Já era Beleza, tem um que vai revistar o corpo do cara aqui Sobe aqui, deixa eu detonar com esse aqui Opa! Melhor ter certeza né Beleza É aqui? É né Eita Colleen, é você de novo? Mensagem especial Não desmaie ainda Qual é? Mostre um pouco de força Espera só seu pai chegar em casa, ele vai ficar furioso com essa bagunça toda Caraca mano, essa cena é da risada mortal né? Velho Caramba hein Tem que vir aqui para mudar a cena Ah, nada como uma viagem ao fundo da memória, não é morceguinho? E agora uma cadeira na primeira fila para o evento principal Você pode pensar que o velho Jim Gordon já passou por muitas coisas Primeiro um demente jovem e bonito deixa sua filha aleijada Agora ele se culpa pelo sequestro da menina Você deveria falar para ele que tudo isso é culpa sua morceguinho Tenho certeza de que ele entenderá Quer dizer, não é que você foi, pegou a filha dele e a matou? Bom, pelo menos ainda não A noite é uma criança Maldito coringa né velho Até morto esse bicho consegue Jim está subindo Não posso fazer isso agora E aí? Suba de Jim E cara Não Por Deus, não Não é culpa sua Jim Claro que é O Crane fez isso para chegar até mim Eu deveria estar lá Deciso mostrar uma coisa para você Não temos tempo Ela é diferente de nós Identidade confirmada Ela é forte Jim Mais forte do que pensa Ela trabalha para você? A culpa é toda sua Eu vou encontrá-la Ela é minha família Minha filha É tudo que eu tenho Eu nunca deveria ter confiado em você Nunca Vou fazer isso sozinho Vou fazer isso sozinho Fique longe da minha família Fique longe da minha família Mas é por isso que é tão libertador ser eu Tem muita coisa esperando você morceguinho Sai da minha frente coringa Tem que apertar aqui Preciso descobrir o que aconteceu com a Bárbara Desativaram as câmeras da torre do relógio para encobrirem seus rastros Se eu invadir o sistema de segurança municipal eu posso monitorar todos os pontos de acesso do prédio Beleza Beleza Que é o cavaleiro de Arkham Ele está com a Bárbara Tem que confirmar qual carro que ele usou para pegá-la Ali É esse o veículo que usaram para levar a Bárbara Esses pneus são o Amertek D60 Posso programar o bat móvel para rastrear o padrão de ranhuras Me levará direto a eles Beleza Pensando bem Como o espantário sabia que deveria ir atrás do seu departamento de TI Eu não sabia que ela trabalhava para você quando eu atirei nela Então dei sorte O Coringa sempre está aqui né É sério Eu mirei na cabeça Bom Eu tenho que analisar Ah Queria ter uma câmera de vídeo quando eu fiz a Bárbara Vem cá aleijadinha Pobre Diego teve que se contentar com uma apresentação de slides As marcas de pneus me levarão até a Bárbara Posso usar o examinador forense do bat móvel para segui-las Beleza Vamos encontrar Alfred Quero o nome do Cavaleiro de Arca Eu também mestre Bruce Ele deve ter escolhido este título por alguma razão Por onde sugere que comecemos Arkham City Acesse os arquivos de cada preso que foi solto após a morte de Hugo E Alfred Senhor Eles sabiam da Bárbara Ative os protocolos de segurança da Batcaverna Fique em segurança Beleza 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 Tem que Chegar andando Eu acho que isto daqui é uma das sede mission que eu tenho que destruir todos estes demóxicos Com a bomba Alfred E bem blindada Minha nossa Nesse caso Não seria melhor o senhor se afastar? Vou configurar um link remoto no bate computador e irei atacá-la com todos os vírus que temos Assim que invadirmos Posso expor a central e desarmá-la com uma explosão controlada Muito bem senhor Devo avisar que a milícia já posicionou uma frota de tanks não tripulados para deter o senhor Não me deterão Beleza O senhor o envio do vírus desestabilizou o dispositivo Se o senhor se afastar de mais e ficar na conexão O dispositivo dá a destruir tudo em um raio de 10 marteirões Opa O senhor perviu ele está tentando desarmar o dispositivo Os drones que o senhor solicitou foram mobilizados Precisamos dessas bombas, sargento São nossos bloqueios Eu sei senhor Vão deter bem ele Perdi o cascavel Eu não posso sair do raio aqui Beleza Ai caramba Não posso errar tiro né Rapaz Estou ficando acertado aqui Estou ficando acertado aqui hein Dispara direto É Cascavel atingido Beleza Cadê os caras Beleza 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 Deixa eu destruir aquele cara ali Com um X mesmo Estou tentando carregar para destruir mais Isso não acabou A carga explosiva da bomba está exposta Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada Fica acelerando 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 Foi Acelerando Se tentarem Vão cair em um buraco Senhor Aquele aviso foi transmitido publicamente Suspeito que o Cavaleiro de Argan Queira desencorajar qualquer intervenção externa Pois é Deixa eu falar agora Preciso seguir o rastro do Cavaleiro de Argan Caraca Deixa eu falar Batman Essa aqui é uma das side mission que eu vou fazer Vou até começar já a fazer Não nesse save aqui No outro E vou fazendo aos poucos Vamos continuar nosso rastro aqui Já era Achou Vamos seguindo Ixi Alfred As pistas no Cavaleiro de Arkham indicam a Meaghani Island Baixe a Mercy Bridge Eu... Não posso senhor Estamos presos A milícia deve ter se conectado ao sistema de controle do transporte Preciso do ponto de acesso Certo Rastreando o tráfego de rede Parece que ele foi todo redirecionado para... A estação Grande Avenue É lá que estará Seguirei a pé e assumirei o ponto de acesso Entrarei em contato quando você puder baixar a ponte Cuidado senhor A Meaghani Island está repleta de drones e tropas da milícia Beleza Mas eu vou lá no próximo vídeo Então é isso galera Se você gostou de me ser favorite e até a próxima Falou Falou Eu estava com pinguim Eu imaginei Tchau, tchau.